Olá, queridos inscritos do canal, tudo bem com vocês? Espero que com vocês estejam tudo bem. Graças a Deus comigo estar tudo bem. E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade a uma prévia que anunciei sobre o sucesso. No primeiro vídeo nós vemos que o sucesso incomoda. Esse vídeo deveria fazer parte do meio da trilha, mas a gente decidiu colocar ele aí como o primeiro porque tem outros vídeos com outros assuntos que precisaria que esse fosse o primeiro. Mas antes da gente continuar no assunto, gente, se inscreve no canal, dá o like, comenta, compartilha e acredito que isso vai ajudar muito, muito mesmo o nosso canal a se desenvolver na plataforma. Tá bom? Então já se inscreve se você não é inscrito. Se você já é inscrito, deixa aí o like, comenta, compartilha, verifica se você já ativou. A opção todas para você receber as notificações do YouTube dos novos vídeos postados aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos ver, pessoal, o que é sucesso. Você sabe o que é sucesso? Sucesso nada mais é do que algo concluído ou alguma coisa concluída. Algo que você conseguiu com êxito. E muitas pessoas estão em uma trilha que não estão obtendo sucesso. E nesse vídeo eu vou falar sobre três coisas que você precisa para você obter sucesso. Se você é um jovem, você é um adolescente que está iniciando a sua carreira, agora você tem uma chance maior de analisar tudo que está à sua volta para você continuar a sua carreira e ter uma carreira de sucesso. Para quem já tem uma trajetória maior, para você acima de 25 anos, você precisa fazer algumas coisas e eu vou falar dessas três coisas que você precisa fazer. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é analisar. Você fazer uma análise de vida. Você vê aonde você errou. Vê aonde você falhou. Muitas pessoas não querem analisar a vida, não querem parar para pensar e analisar aonde erraram e continuarão com suas vidas derrotadas, continuarão sem sucesso, continuarão perdidas, continuarão aéreas e para que elas se achem, elas se encaixem e comecem a fazer sucesso, é necessário ela fazer esse levantamento da vida delas. A terceira coisa que eu vou falar é de suma importância e você, se preciso for, anotar para você não esquecer dela, tá bom? Então, segure aí, não muda, tá? Não pare de assistir o vídeo, vá até o final, porque é importante para a sua vida. Bom, depois que você analisou, depois que você encontrou aonde está o erro, a segunda coisa que você vai fazer é parar. Você vai parar imediatamente de seguir os passos que você seguiu até agora. Porque tudo que você fez até agora não te levou a lugar nenhum, não te levou ao sucesso. Então, você precisa parar. A partir do momento que você para, você vai sentir a necessidade de se perguntar isso, o que eu vou fazer? Isso é o que você precisa fazer antes da gente ir para a terceira etapa. O que eu vou fazer? Então, você precisa parar. Você precisa agora parar imediatamente com a sua rotina de derrota que você tem levado até agora. E isso nós temos visto pessoas que estão em derrotas na igreja, pessoas que estão em derrota na família, pessoas que estão em derrota nos negócios, pessoas que estão em derrotas na empresa. Tudo que ela faz dá errado. Por quê? Porque ela faz tudo errado. E para ela ter sucesso, ela precisa fazer uma análise e parar. Foi exatamente isso que eu fiz. Meu querido, eu andei uma trilha muito errada na minha vida, nos mais diversos aspectos. Agora não é o momento de falar de algumas coisas, mas, graças a Deus, eu já consegui fazer alguns empreendimentos. Tenho, graças a Deus, uma carreira de sucesso na naturopatia. Para vocês terem ideia, em dois anos foram atendidos mais de 5 mil pessoas. Se isso não for uma carreira de sucesso, então o que é sucesso? Graças a Deus nós estamos chegando a um nível muito bom, atendendo pessoas das mais diversas classes sociais, entre a baixa, a média e a alta. Isso é sucesso. Então eu fiz exatamente isso. Eu parei. Quando eu parei, veio exatamente a pergunta que eu fiz agora. O que eu vou fazer? Bom, nos outros vídeos eu vou passar para você algumas coisas que eu fiz, algumas recomendações de pessoas que você deve ouvir, você deve assistir e deve se inscrever no canal delas para que você obtenha sucesso. E no decorrer dos vídeos, eu irei falar de alguns problemas que você pode adquirir, adquirir problemas de saúde gravíssimos. E tem pessoas que sofrem com isso, sofrem com esses problemas. Então você precisa parar imediatamente. A terceira coisa, a terceira coisa que eu quero falar para você é esta. Você precisa iniciar algo agora. Agora. Este é o momento. Depois que você analisou, depois que você parou, você precisa iniciar algo agora. Vou te fazer uma pergunta. O que você quer da sua vida? Tem gente que está projetando casar, não tem nenhuma namorada ainda, não tem um namorado ainda. Tem gente que está projetando fazer, erguer a sua casa. Tem gente que está projetando emprego, uma faculdade. Enfim, o que você está querendo fazer na sua vida? Analisou? Agora, vem a segunda pergunta. O que você está fazendo para que isto aconteça? O que você está fazendo? Você precisa pensar, analisar e ver por onde você vai começar. Você vai ter que começar de uma forma ou de outra, mas agora. Você precisa construir a sua história. Se você errou, não tem problema. Os erros, a gente aprende com os erros. Isso faz parte de temas de vídeos futuros falando sobre o sucesso. E você precisa, precisa iniciar, colocar a mão na massa agora. Só que existem duas coisas que você vai ter que fazer. Primeiro lugar, reconhecer o seu erro. Segundo, pagar as consequências do seu erro. Muitas vezes, para a gente fazer sucesso, é necessário a gente pagar o preço dos nossos erros. Muitas vezes, sai muito caro. Muitas vezes, você vai ter que chorar. Muitas vezes, você vai lamentar. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena você seguir a trilha e você levantar a bandeira da vitória. Então, quando eu começo a falar de sucesso para os meus amigos e começo a falar alguns princípios que eu adaptei para a minha vida, muitos, no começo, até achavam que eu estava ficando louco. Muitas pessoas, no começo, pensavam que ia dar tudo errado. Para você ter ideia. Então, quando você toma decisões para mudar a sua vida, isso vai impactar também a vida das pessoas. E muitas vezes, trará um impacto para elas negativo. Depois, elas vão ver a positividade. Tenho plena certeza que você, mais na frente, vai se lembrar desse vídeo e vai voltar aqui e vai comentar isso que eu estou falando agora. Então, inicie agora imediatamente. Muitas vezes, a nossa história de fracasso, ela fica de pé porque a gente já planeja o que a gente quer para fazer sucesso, só que você não faz nada para que isso aconteça. E por você não fazer nada para que aconteça alguma coisa, vai sair muito caro para você. E aí, meu querido, o que você achou do vídeo? Deixe aí o seu comentário, deixa o like. Mais uma vez, se inscreve no canal, isso vai fortalecer muito. Também, me siga nas redes sociais, no Facebook. É só você procurar a Zezinho de Abaiara. O perfil atual, eu estou utilizando a minha farda verde. Esse é o que eu utilizo porque tem outros que eu não utilizo mais. Então, eu utilizo esse no Facebook. Também no Instagram. É só você colocar Zezinho de Abaiara ou Dr. Zezinho de Abaiara que você vai me encontrar nas redes sociais. Gente, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, se o criador nos permitir. Zezinho de Abaiara